Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, sou o Canobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanius se CEO aqui com vocês. É isso aí, rapaz, Alanius, pica nas galáxias da DC aqui, porque nós temos que comentar sobre a possibilidade de Injustice 3 aparecer no DC Fandom, esse evento dedicado da DC aí, que começou no ano passado, vocês se lembram bem aí, e vai acontecer sim este ano, já temos data, e está rolando aí esses rumores fortes na internet, na comunidade aí, dos jogos da Netherrealm, da galera que curte DC e tudo mais. Então nós vamos falar a respeito, mostrar algumas coisas pra vocês aqui, e se você tá curioso, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alanius, seguinte, cara, Mortal Kombat morreu e nós estamos aí aguardando ansiosamente o próximo projeto da Netherrealm ser anunciado. Ninguém sabe exatamente o que vai ser, se vai ser o Injustice 3, se vai ser um jogo da Marvel, todo mundo tá curioso pra poder saber qual vai ser esse projeto misterioso que essa galera falou que eles já estão trabalhando. E aí, cara, recentemente, deixa eu trocar nossa tela pra vocês verem aqui, nós tivemos esse tweet do Jim Lee, que é simplesmente um dos caras mais fodas da DC atualmente, esse rapaz simpático aqui, ó, sentado na cadeirinha, com uma arte do Batman que ele mesmo fez e tá na parede do escritório do cara. Eu queria muito na parede singela do meu quarto, que é bem menor do que isso aqui, ou uma coisinha do Batman me olhando, ia ser muito da hora. Ele fez esse post aqui no Twitter, Alanius, falando que ele está fazendo a parte dele pra que o DC Fandom 2021 seja ainda mais emocionante do que a primeira versão que eles fizeram no ano passado. E aí ele cita aqui o Kurtz Apanowicz, que ele é um cara fotógrafo, diretor comercial e tudo mais, que deve estar ajudando nessa parte de criação lá pra poder tornar o evento ainda mais bonito, mais maravilhoso. E aí, muita gente, inclusive youtubers lá de fora, que acompanham os jogos da Netherrealm e tudo, começaram a pegar esse tweet como referência pra poder comentar sobre essa possibilidade deles falarem sobre Injustice 3 lá, porque nosso querido Ed Boon retweetou essa postagem do Jim Lee aqui também. Isso não quer dizer nada, porque o Ed Boon é fã da DC, mas por ele estar envolvido com os jogos dos personagens da DC, no caso Injustice, o pessoal começou a ficar tipo, pô, será que pode acontecer alguma coisa ali, eles revelarem algo realmente, jogo da Netherrealm ali nesse ponto e pá. E assim, de acordo com o histórico, né Alanius, pode sim acontecer, caso seja o Injustice 3 o próximo jogo, porque no ano passado, no DC Fandom, nós tivemos a revelação aí do Suicide Squad Kills the Justice League, eu acho que é esse o nome, nós tivemos um trailer lá desse jogo, que ficou muito da hora, e nós tivemos uma apresentação robusta, um painel específico pro Gotham Knights, entendeu? Que eles mostraram esses dois jogos lá pra gente e depois sumiram do mapa, não tivemos mais novidades assim relevantes a respeito. E eles vão ter, com certeza cara, pelo menos eu acredito, um painel de jogos eletrônicos também, além de séries e filmes que eles devem revelar. Então, existe sim uma grande possibilidade disso acontecer, e eu tô até com o site do DC Fandom aberto aqui pra vocês, ó. Dia 16 de outubro vai acontecer esse evento. E aí Alanius, o que você acha disso, meu amigo? Você acha que existe a possibilidade mesmo da gente ver o Injustice 3 aí? A gente teve vários teasers na internet, a gente teve Boss Logic fazendo arte do negócio, fazendo referência à galera de Watchmen lá também, o Ed Boon chegou a retweetar essa arte, isso tem muito tempo já. A gente chegou até a comentar sobre isso aqui no canal. E aí, agora com esse encerramento do Mortal 11, as expectativas estão altas pra isso. O que você pensa, meu amigo, só a respeito disso aí? Eu gosto bastante de Injustice. Atualmente, o único jogo de luta que a gente tem aí da hora é que a gente pode jogar com o Batman e bater no Superman. Então, sim, é um jogo que eu quero, mas por conta das coisas que eu já ouvi, das coisas que a gente já cobriu aqui no canal também, algo me diz que o próximo jogo da NetherRealm Studios não é o Injustice. Não que eu não acredite que venha o Injustice 3. Eu acredito que venha, mas eu não acredito que seja o próximo a ser anunciado. Se for, eu vou ficar muito surpreso. Eu acredito que esses retweets, essas coisas que o Ed Boon compartilhou, é uma questão realmente de fã, ele gosta. Esses dias mesmo atrás, ele tava falando como é que eu faço pra postar uma coisa sem as pessoas pensarem que eu tô trabalhando naquilo. Pra galera não pensar que eu tô dando dica, entendeu? Exatamente, né? Assim, infelizmente foi algo que ele criou pra ele mesmo, porque lá no Mortal Kombat X ele começou a fazer isso, no início do Mortal Kombat 11 também, e a coisa só foi. Não, ele criou esse monstro. Olhando por essa perspectiva, eu acho difícil que seja algo relacionado ao Injustice 3. Porque a gente já criou muita expectativa até agora e não deu nada. Eu tenho essa sensação que eles estão indo pra outra direção, pra outro lado. Talvez esse seja o momento deles arriscarem uma nova franquia, né? Afinal de contas, eles são conhecidos só por dois grandes jogos. Mortal Kombat e Injustice. E eu acho que isso não é algo que eles querem no currículo deles. Essa é a minha conclusão, é o que me leva a crer que Injustice vai demorar ainda pra vir. Eu gostaria que viesse um novo Injustice? Gostaria, pra caramba. Porque o Injustice 2 é muito bom, principalmente em termos de história, entendeu? A história do Injustice é muito da hora, como eles contam nos jogos, entendeu? E o Injustice 2, a gente viu pelo final dele, que dá gancho pra isso. A gente tem dois finais diferentes e a gente não sabe qual é verdadeiro. Assim como eles fizeram com o MK11. Eles deixaram dois finais ali em aberto pra nós. A gente só vai descobrir no próximo MK. Eu gostaria muito que eles trouxessem sim também um novo projeto. Eles estabelecessem uma nova IP pra eles poderem aí mesclar talvez três jogos, sabe? Ao invés de dois, como eles fazem. Porque eu acho que eles deixarem Injustice de lado por muito tempo na geladeira sim, acredito que eles não façam porque é um jogo que é rentável pra eles, pra caramba. Principalmente por conta de fãs da DC especificamente. Não apenas de jogos eletrônicos que devem ter pegado por conta dos personagens especificamente e jogado pra poder conferir a campanha, como é que tá, quais adaptações eles fizeram, quanto eles mudaram e tudo mais. E a gente viu o quanto isso ficou bom. Eu acredito um pouco nessa possibilidade, mas eu também, como Alanius, não gero expectativa com relação a isso. Porque por esse tweet do Edboom dele falando pô, eu tenho que tentar ver uma forma aí de eu postar as coisas e a galera achar e a galera não achar que eu tô dando dica, entendeu? Eu tenho visto pouco os tweets do Edboom recentemente, mas não me parece que ele tem postado tanto assim quanto ele fazia lá atrás. Eu acho que ele tá até deixando de postar certas coisas pra galera não achar que ele tá trazendo alguma pista de algo. Com relação a Injustice, mano, eu tenho um pezinho atrás com relação a esse negócio, cara. Porque assim, caso não venha nada no DC FanDome, eu acho que a maior certeza que nós temos, é, isso aí no caso é eu que tô dizendo, tá? A gente não viu nada na internet, não. Isso aqui é realmente uma especulação da minha parte. Nós vamos ter novidade de jogo da Netherrealm aparecendo na TGA, no The Game Awards, em dezembro. Pra poder seguir aí o padrão, de repente, como eles fizeram com o MK11. Porque tivemos vários rumores sobre o game, alguns meses antes. E aí, chegou lá no TGA, os caras, pá, entendeu? Mostraram o trailer do MK11 pra gente, com o Edboom lá, indo apresentar um prêmio e tudo, e do nada escureceu a tela, mostrou um trailer e o caramba. Então, eu acho que, caso essa possibilidade aqui do DC FanDome, que eu não descarto totalmente, de fato não aconteça, a gente deve ter sim algum anúncio já no TGA. Eu não acredito que eles devam usar outro tipo de evento não, entendeu? Porque, atualmente, ali em paralelo com a E3, a TGA tem sido um dos maiores eventos do ano. Então, eu acho que seria um palco perfeito, assim, pra eles mostrarem o novo jogo deles. Uma coisa que me ocorre aqui também, a gente teve aí o cancelamento dos procedimentos relacionados ao Mortal Kombat 11. Eu acabei pensando em algumas coisinhas aqui. Isso pode ter sido no sentido de, olha, eu quero toda a equipe focada nesse projeto. Então, chega de dividir a equipe trabalhando uma galera aqui e outra ali. E isso pode ser algo relacionado a um Injustice 3. Então, ó, mudou a diretoria, entendeu? A gente vai trabalhar diferente agora. Porque a gente precisa olhar pra NetherRealm Studios, né, em termos de estúdio que não é independente, certo? Então, tem um Warner ali, vendido ou não. Tem uma Warner ali que fala pra eles no que eles vão não trabalhar. Olhando em termos de pau-mandato, vou falar assim, a gente tem aí alguém que pega e fala assim, ó, para de trabalhar nisso que eu quero vocês trabalhando nisso aqui. DC Fandom tá aí, então vamos correr porque eu quero um trailer dessa bagaça aí pro DC Fandom. Pode ser uma coisa. Outra coisa pode ser... Não, daqui pra frente vai todo mundo trabalhar de uma forma diferente. A gente já tem aí dois jogos da DC que estão vindo, vocês vão focar nesse outro projeto aqui, que é uma parada nova aí. Eu quero que vocês trabalhem numa IP nova, manda ver. E aí os caras focados, abandonam tudo, recomeçam do zero e começam a focar em uma coisa porque já tem jogo da DC demais ali. Então, são duas possibilidades que me vieram aqui, manja. Pensando que a Netherrealm é da Warner, assim como a DC também, eu acho difícil demais, mano, a questão do projeto que vem circulando na internet de um jogo da Marvel, por conta justamente desse vínculo com a Warner. Eu acho complicado eles quererem que um estúdio deles faça um jogo da concorrente. É difícil imaginar. Seria foda pra caralho. Mas é difícil digerir essa possibilidade. E pensando na Warner, cara, com base em tudo que aconteceu, principalmente com o MK11, eu não acho difícil. Eles virarem pra eles e falarem assim, que não, 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 bora desenvolver o próximo Injustice aí pra gente poder já lucrar com mais coisa da DC, porque DC é da dinheiro pra nós. Levando em consideração que a Traveller's Tale, T&T, é da Warner também e fez um Lego Marvel. Bom, não, né? Vários. É verdade, teve isso também, mano. Lego Marvel, Lego Avengers, Lego Marvel 2 e etc. Me vem a possibilidade de vir um Marvel vs. DC, que todo mundo quer. E isso seria foda pra caralho. Mas, ó, não é algo pra DC Fandom. Ainda assim é algo pra The Game Awards. Isso seria um puta de um anúncio pra The Game Awards. Eu tinha esquecido desse estúdio, que fez esses jogos Lego da Marvel aí, e eles são da Warner, então, né? Eu não lembrava disso, eu não lembrava disso. Então, investir em um jogo de luta, né, em um estúdio de renome, que já fez aí jogos de luta da DC, que foram muito bons, eu acho que seria uma parceria muito boa, mas ainda não pra DC Fandom, como a gente já falou. Bom, galera, então, com base em todas as informações e reflexões que a gente levantou aqui agora, a gente passa a palavra pra você agora, querido espectador. Quais são suas reflexões acerca disso? Vocês acham que pode vir um Injustice 3 no DC Fandom? Com base nessas informações que a gente passou, de estúdio que fez jogo da Marvel lá de Lego, tudo, e esses rumores de um jogo da Marvel feito pela Netherrealm, vocês acham que pode vir um projeto como esse lá no The Game Awards? Vocês acham que um grande jogo da Netherrealm, o próximo, no caso, né, vai ser anunciado lá no TGA? Deixa aqui embaixo suas opiniões, a gente vai adorar ver os comentários de cada um, e não se esqueçam de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter notificação nos próximos vídeos, galera. Vamos com por aqui, um beijo, ó. Gostou se eu dou uma olhada no pin esquerda e direita de cada um de vocês? Até mais, e vamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma